O vídeo da casa agora, aí você atravessa a rua, tem esse corredor, aqui uma área que se você quiser fazer uma garagem, como as casas vizinhas, pode ser feito, tá? Tem esse hallzinho, aí você entra, tem a porta da sala, aqui é a sala, 360 graus, com balcão, com uma cozinha americana, aqui é a cozinha. A visão da cozinha para a sala, aí você vai entrando, tem um quarto, um quarto, continua, o banheiro, tá? E aqui é o segundo quarto. Aí você volta, e vai continuando, você vai para o fundo da casa, e aí tem mais esse espaço aqui. Aí você sai da casa, e a visão da rua que você vai ter. E aí 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 E aí